Mais uma adutora rompeu na capital. Foi hoje pela manhã no Japiim e em horário de pico. E aí, além do abastecimento de água, o trânsito ficou complicado. A adutora rompeu às 5 horas da manhã. O trânsito foi prejudicado, por isso, agentes do Manaus Trans orientaram os motoristas na área. Essa foi a quinta adutora que rompeu este ano na capital. Além de obstruir uma parte da rua, a água prejudicou pelo menos três estabelecimentos que tiveram de ficar com as portas fechadas durante a manhã. A Manaus Ambiental só chegou aqui no local três horas depois do ocorrido. Algumas pessoas tiveram dificuldade para chegar ao trabalho. Fazer o quê? O problema é que nós vamos ajeitar. Isso aí, pronto, bota pra frente, né? Segundo a concessionária responsável pelo abastecimento de água, a manutenção terminou ainda pela manhã. E o sistema de distribuição já foi ligado. O serviço deve ser totalmente normalizado até o fim do dia. Um cartório foi assaltado no centro de Manaus hoje à tarde. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo, Marcela. O assalto foi por volta de duas da tarde. Segundo testemunhas, foram dois homens e uma mulher, sendo que um deles estava armado com uma faca. A ação dos criminosos durou cinco minutos. Eles entraram no cartório, renderam clientes e funcionários, roubaram objetos pessoais e celulares dos clientes. O caso foi encaminhado ao 24º DIP. Os funcionários não quiseram comentar sobre o assunto. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Os casos de AIDS preocupam no estado. Foram mais de 600 em sete meses. E os pacientes são cada vez mais jovens. A sala de acolhimento é a porta de entrada para quem acabou de descobrir que tem HIV. E aqui o Erickson tenta ajudar quem chega com a experiência dele. Há quatro meses descobriu que tinha o vírus. Encarou o desafio e tem levado uma vida normal. Nosso exemplo muitas das vezes é melhor com a pessoa vivendo que a gente não tenha aquele linguajar de médico. Médico ele dá o papel dele, diagnóstico de médico. A gente não está vivendo. A gente sabe como que é tomar o medicamento. A gente sabe como é viver. De janeiro a julho deste ano foram registrados 622 novos casos de AIDS aqui no Amazonas. Só que o número de pacientes que são acompanhados pelos profissionais aqui da Fundação de Medicina Tropical é bem maior. Cerca de 9 mil pessoas. Os pacientes são cada vez mais jovens. O último jovem que eu atendi foi de 11 anos. O jovem de 11 anos que ele recebeu o diagnóstico. A primeira coisa que ele pensou, que ele pensou que não ia brincar mais. Que ele ia morrer. E a gente foi trabalhando. Acho que foi mais ou menos uma semana a gente trabalhando em cima dele. E a gente conseguiu, graças a Deus. Uma das ações que vão ser desenvolvidas este ano tem alvo nas maternidades. Até dezembro elas vão ganhar um selo de qualidade por ajudar a diminuir o número de casos de AIDS. Testar todas as gestantes que chegam para HIV e uma vez positivo, aplicar todas as medidas que são necessárias para evitar que passe esse vírus de mãe para filho. São algumas medicações que são feitas durante o parto e para criança na hora do nascimento. O Amazonas ainda está entre os estados com o maior índice de casos de AIDS no país. Parintins, Tabatinga e Benjamin Constant são os municípios do interior com a maior lista de casos. Em instantes, refugiados da Síria já buscam refúgio no Amazonas. E ainda, estudante é morto ao tentar impedir que duas amigas tivessem o celular roubado. Já, já. Música Música